Oi, eu sou a Gil Brandão, hoje eu estou em Campinas, interior de São Paulo, para o lançamento do novo BMW X2. Um dos diferenciais do BMW X2 frente à concorrência é o visual, o design atraente e chamativo. Vamos detalhar? Porque eu achei o carro mais bonito do que o X1. Ele traz uma grade trapezoidal com um novo formato, agora mais moderno, mas mantendo, lógico, a assinatura estética do duplo rim, que é a assinatura visual da BMW presente em todos os modelos. Essa versão mais cara, M Sport X, vai trazer os apliques pintados na cor cinza em toda a carroceria. É o primeiro elemento que vai fazer a diferenciação das versões exclusivas dessa versão mais cara. Notem que a abertura inferior é do tipo colmeia. Aqui na lateral a gente tem mais uma entrada de ar com o mesmo tipo de trabalho. Muito, muito destaque para o conjunto óptico, lindíssimo, que traz a assinatura diurna de LED, muito chamativa, bem emblemática da BMW. A partir de agora, todos os modelos da marca Bávara contam com conjunto óptico full LED, todos com iluminação de LED, não tem esse negócio parcial. É o conjunto completo, farol principal, farol de neblina e lanterna traseira, tudo com LED, mesmo durante o dia, a assinatura visual é muito marcante e à noite ainda mais. A versão de entrada também vai vir com o conjunto óptico full LED, porém aqui ele tem o farol alto automático e as luzes direcionais. O desenho lateral do X2 é muito marcante. Eu quero começar destacando as rodas aro 19 polegadas, lindíssimas. A pintura diamantada, ela é prata puxando para o cinza e não para o preto, como é mais comum a gente ver. Está aqui ó, a máscara cinza, também presente na caixa de roda que eu falei para vocês. Aqui a tag fazendo menção ao pacote esportivo estético, que você vai ter itens adicionais de equipamentos, tanto aqui no exterior quanto na parte interna. Ele conta com 2,67 metros de entre-eixos, garantindo bom espaço interno para todos os cinco ocupantes. O espelho retrovisor é rebatível automaticamente e traz o pisco incorporado e também a base pintada de preto brilhante. A porta você consegue destravar e travar dando um toquinho com dois dedos, desde que, lógico, a chave presencial esteja próxima. Notem que a coluna C, ela é bem larga, chama muita atenção essa largura e, principalmente, o emblema da BMW presente também aqui na lateral. Notem que a linha de cintura alta é muito marcante, é que tem uma curvatura, fazendo uma ligação com lanterna, com aerofólio, mais um detalhe em preto brilhante. Quero destacar para vocês que o vão livre é de 18,2 centímetros. Vai dar para encarar com tranquilidade os desafios urbanos. Notem que ele tem muitos ângulos, muita curvatura. Destaque para o aerofólio, que já traz a luz de freio incorporada. A área envidraçada aqui na traseira é bem pequena, bem curta. Embaixo, como eu disse para vocês, mais uma vez, o para-choque diferenciado, sensores de estacionamento e saída de escapamento dupla cromada. Não posso esquecer de dar muito destaque para a lanterna também, gente. Temos aqui um conjunto horizontal, bipartido, invade bastante a lateral do carro, também invade a tampa do porta-malas e conta, lógico, com iluminação de LED. Gente, essa é a chave do X2, uma chave bem levinha, acho que é a chave mais leve que eu já peguei. Tem um detalhezinho, ó, diferente de design, que imita aço escovado, traz a trava das portas, a abertura e o fechamento aqui na logo e o comando onde você vai conseguir fazer a abertura automática da tampa do porta-malas. Se você quiser abrir os vidros para dar aquela arejada no carro, quando o carro estiver quente, é só manter o botão pressionado, tem que ficar apertando, até a abertura total de todos os vidros. A mesma coisa quando você quiser fechar todos os vidros ao mesmo tempo, você saiu, esqueceu de fechar, você tem que manter o botão de trava pressionado até o fim, até o fechamento total de todos os vidros, inclusive o teto solar. O mais legal está aqui, ó, no porta-malas. Para você fazer a abertura, você tem o sensor na chave, a chave é inteligente, é só vir aqui, ó, dar um chutinho embaixo, que ele já destrava automaticamente a tampa do porta-malas. E sem delay, tem alguns sistemas que esperam aí uns 2, 3 segundos para poder fazer a abertura, aqui no caso do X2, vocês viram que é rapidinho. Pressionou esse botão, ele trava apenas a tampa do porta-malas. Travando o cadeado, ele trava todas as portas do carro. O porta-malas do X2 está na média da categoria, ele conta com 370 litros de capacidade. Rebatendo os bancos, você tem a capacidade aumentada, chega a 1.250, você contando o espaço até o teto. Dá um close aqui, para a gente mostrar que ele tem sistema Isofix e Top Tether. E o banco, dividido em 3, tripartido, você consegue configurar da forma que você quiser. O revestimento interno, ele é todo no carpete, parte superior, inferior, laterais e atrás dos bancos. Conta com iluminação interna, traz uma tomada 12 volts com tampa, ganchos de fixação. Do lado direito tem esse porta-objetos bem grande, com rede. Aqui do lado esquerdo, mais um porta-objetos de elástico. E agora vamos dar uma olhada no estepe. O X2 traz uma roda de uso temporário. Essa tampa aqui, ela não é removível, mas ela é dobrável. Você dobra a primeira parte e depois rebate até o fundo, para poder conseguir acessar o estepe com facilidade. E notem que ela é bem leve, bem prática. Fechando aqui, nota 10, para esse acabamento em aço escovado, aqui na entrada do porta-malas. Passando com a ideia de cuidado e requinte. E agora, para fechar o porta-malas, vou pela chave ou vou pelo botão? Nenhum dos dois. Eu vou, é pelo sensor. Vou dar um chutezinho para ele fechar automaticamente. Hands free! Para abrir aqui, ó, o capô do carro, você tem a abertura interna. Precisa dar dois toques. Um para destravar e o outro para realmente abrir. Aí você dá um toquinho e ele faz a abertura fácil para o condutor. Ele conta, ó, com os amortecedores dos dois lados para dar a sustentação e fazer a abertura. Conta também com a manta anti-ruído, tamanho mediano. Ocupa boa parte da área aqui do capô. Notem que o acabamento também é superior ao que a gente está acostumado a ver nos carros mais populares. Até a manta acústica tem um tratamento diferenciado. Está aqui o coração do X2, o Twin Power Turbo, um motor já muito conhecido aqui no Brasil. Esse motor 2.0 de 16 válvulas e 4 cilindros desenvolve aqui no X2 192 cavalos de potência. A potência máxima é alcançada a altos 6.000 giros e oferece também um excelente torque de 28.5 quilos de força. A força do Twin Power Turbo já está disponível no pedal do acelerador a baixos giros a 1.350 RPM, chegando ao pico do torque, ao pico da força a 4.600 giros. Elegância na hora de abrir o capô e elegância também na hora de fechar. É levinho. Para fechar você só encosta aqui, apoia a mão nas laterais e dá um empurrãozinho que ele trava facilmente. Está gostando do vídeo? Não esquece de curtir, deixa meu like aqui embaixo e deixa também o comentário. Eu quero te ouvir. Gostaram do X2? Estão gostando do vídeo? Está carimbado aí o selo Gil Brandão de qualidade? Está sim, com muita informação e muito detalhe. Você, meu seguidor fiel, me siga também nas outras redes sociais. Você me acha no facebook.com.br E lá no Instagram você vai me achar no São duas versões à venda no Brasil. Por enquanto a gente não sabe se a BMW vai ampliar a gama de versões. Você tem aí o X2 S-Drive 20i que está saindo por R$212.000. E a versão top de linha com pacote M Sport X que está saindo por R$247.000. Qual que é o apelo desse carro? Qual que é o apelo desse carro? Esportividade. Que você vai sentir não só na pegada do carro, mas também no visual. Ele chega para competir aí no segmento de utilitários esportivos compactos. Os SUVs compactos premium à venda no Brasil. Vou citar aí os principais. Próprio BMW X1. Mercedes GLA. Audi Q3. Land Rover Evoque. O Jaguar E-Pace que também tem essa pegada voltada para a esportividade. E o XC40 que tem um conjunto muito redondo e vem recheado de equipamentos. Não posso deixar de citá-los também. Ele não é mais um X1 da BMW não, tá gente? Ele tem praticamente o mesmo porte, sendo ligeiramente menor com pegada esportiva no desempenho e no visual. Como ele tem altura mais baixa, são 18 cm de vão livre. O próprio banco, ele não é tão alto. Eu coloquei o banco, ajustei no máximo e mesmo assim ele não é tão alto. Ele tem mais uma pegada de hatch mesmo. Ele parece um hatch encorpado no visual e na dirigibilidade. Ele está mais para a série 1 do que para o próprio X1 por conta do desempenho. São três modos de condução. Eu estou aqui no modo confort, mas tem também ainda o modo econômico e o modo esportivo. Quando você coloca no modo esportivo, você sente nitidamente que o carro muda de comportamento e fica ainda mais esportivo, ainda mais esperto, ainda mais na mão. Carro esportivo, você sempre escuta o ruído de motor, né? Aqui não. Olha aqui, gente. Eu fazendo curva a 120 km por hora. Com muito conforto, sentindo que o carro está na mão e com baixíssimo nível de ruído. Quando o carro é muito silencioso, quando o isolamento acústico é bom, você tende a pisar mais. E é o que acontece aqui no X2. O X1, o GLA e o Q3 seriam os SUVs de entrada, né? No segmento. O X2 já está um degrau acima. Ele chega com aquela pinta de Evoque chamando muita atenção pelo visual, só que aqui ele entrega mais desempenho. O Evoque era aquele carro meio sem concorrentes. É essa a ideia aqui do X2. Ele é um carro mais caro, então ele chega com esses diferenciais para atender esse consumidor mais exigente. Muito embora o nível de equipamentos não chega nem perto do que é oferecido no XC40 da Volvo recém lançado, que traz até tecnologias semi-autônomas que aqui não são oferecidas. Só que o E-Pace, ele vem com a tração AWD, que aqui também não é oferecida. O X2, ele tem só tração dianteira, sai sempre com o mesmo conjunto mecânico em todas as versões oferecidas, o 2.0 turbo e sempre acoplado à transmissão de dupla embreagem com 7 velocidades. Eu adoro transmissão de dupla embreagem porque eu acho que é o melhor dos mundos. Você tem esportividade, trocas muito rápidas e o carro, ao mesmo tempo, consegue ser econômico. O X2, ele tem vocação urbana, não é um SUV para você encarar a lama, a estrada de terra no fim de semana. Nada disso. A vocação dele é 100% cidade, 100% asfalto. Você consegue fazer as trocas de marcha via letras no volante. A troca de marcha, ela é muito rápida. Já rodei na estrada, peguei agora um trecho urbano e consegui comprovar na prática essa vocação asfáltica aí. Aqui do lado esquerdo do volante, você tem piloto automático e limitador de velocidade. Eu coloquei, já configurei aqui o piloto automático a 100 km por hora, então ele está acelerando o carro sozinho. Só que é um piloto automático convencional, não é aquele adaptativo que acelera e freia também. Esse aqui apenas mantém a velocidade constante. Já o limitador de velocidade é útil para você usar em rodovias com muito radar, como é o caso aqui. A exatamente 100 km por hora, o contagiro está marcando ali cravado, 1500 rotações por minuto. Ou seja, nível de ruído e vibração baixo dentro da cabine. Só que a 100 km por hora, a sensação é de que o carro está super devagar. Esses carros com pegada esportiva, eles pedem a aceleração. Geralmente carro esportivo de luxo é assim. A sensação de você estar rodando a 100 km por hora é como se você estivesse bem devagarzinho no carro popular. Acionei o modo esporte e vou aproveitar a saída do pedágio para ficar o pé no acelerador. Já passei de 100 km por hora, 120, 130, 140. Não vou passar disso, já vou reduzir aqui a velocidade porque ele voa. E aqui nessa rodovia a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Então não posso nunca, jamais, dar mau exemplo. O X2 vem com o Red Up Display, que é um recurso que eu pessoalmente adoro. Eu aqui, olhando para o trânsito, eu sei que eu estou trafegando a exatamente 100 km por hora. E que eu vou precisar virar à direita daqui a 10 km. Ou seja, não preciso desviar os olhos aqui para o computador de bordo, para o painel, nem para a tela do multimídia que está mostrando as informações de navegação. Eu estou a exatamente 50 km por hora subindo a serra. Fiquei o pé no acelerador 80, 90, 100 km por hora. Ele passa de 5 mil rotações por minuto aqui subindo a serra. O nível de ruído é muito baixo mesmo quando você fica ao pé no acelerador. Ou seja, ele tem desempenho de carro esportivo, mas ele oferece ao mesmo tempo muito conforto. De acordo com a BMW, ele tem velocidade máxima de 227 km por hora, com 0 a 100 km gravado em 7.7 segundos. Ou seja, 0 a 100 km realmente digno de carro esportivo. Essa versão topo de linha M Sport X vem com teto solar panorâmico, porém esse vidro aqui de trás é fixo, só abre esse aqui da frente, abertura lógico elétrica, assim como a cobertura. Também com acionamento elétrico. O X2 é fabricado na Alemanha e chega com alto nível de segurança, até mesmo por ser fabricado na Europa. Ele tem 6 bolsas de airbag, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Sendo que os airbags de cortina vão até o banco traseiro, ou seja, protegem também os ocupantes aqui do banco de trás. Vem também com controles de tração, de estabilidade, querendo você pode desativar o botão aqui no painel. Ele vem com freio a disco, ventilado nas 4 rodas e suspensão traseira multilink com multibraços mais moderna e que também ajuda a elevar o nível de segurança e deixa o X2 coladinho nas curvas. Mesmo no modo conforto, você consegue sim sentir um pouco das irregularidades do asfalto. Esse trecho de pista que eu estou aqui, ele tem muitos buracos. Então aqui deu para perceber que mesmo no modo conforto, você vai sim sentir um pouco a buraqueira do Brasil. No modo esportivo, aí é que realmente vai sentir porque a suspensão fica com um ajuste ainda mais firme. O maior destaque aqui no interior é a presença da tela multimídia, uma tela de 8.3 polegadas. Nessa versão, a tela é maior e touch. Ela ganha na largura, mas em altura ela é bem baixa. E aqui você tem N possibilidades. Você acessa o sistema integrado do GPS, que funciona super bem, que eu testei hoje. E aí você vai ter comandos de mídia, de música e de comunicação. Atenção! Você só vai ter acesso para a plataforma iOS da Apple, não vai ter acesso para o sistema Android. Descendo o acesso para o sistema de climatização com modo automático. É um ar-condicionado de duas zonas. Quero destacar ainda que o X2, ele conta com um monte de luzes de cortesia no interior, tem iluminação ambiente. Muito destaque para o volante. Ele é bem robusto. Passa uma sobriedade, uma seriedade. Tem as aletas grandes, bem evidentes, em aço escovado. Todo ele revestido no couro, com detalhe de costura aparente. Aqui a imitação de aço escovado. E a tagzinha fazendo referência à versão topo de gama. Os detalhes em aço escovado são bem discretos. Aqui do lado direito, botões de fácil acesso para o sistema multimídia. E comandos de viva voz para fazer e receber chamadas. Ele tem regulagem de profundidade e também de altura. A tela do computador de bordo é bem pequenininha. E para mim que sou baixa, que tenho só 1,60m, ela ficou bem escondida atrás do volante. Quem tiver uma estatura maior, mais alta, vai conseguir ver bem. O console central começa com um porta-objetos com tampa. Dois porta-copos, mais um porta-objetos aqui na frente. Acabamento emborrachado, a base no black piano. Eu gosto de porta-objetos que tem essas tampinhas escamoteáveis. A manopla do câmbio é bem parecida com a de outros modelos da BMW. A maneira de usar também. Aqui, você tem o pedipar que parou o carro, apertou o botão, entra no modo de estacionamento. Para fazer a mudança, você aperta no botão lateral. E aí você entra no modo automático ou então na ré. Para acionar o modo manual, primeiro você tem que colocar no drive, depois empurrar para a esquerda. E aí você consegue aumentar e reduzir marcha. Depois, dando um toquinho para a direita, já volta para o modo automático. Nós temos aqui auto-hold. Esse botão você acessa as informações do sistema multimídia. Aqui você consegue desativar, caso você queira, os sensores de estacionamento, dianteiro e traseiro. Aqui você alterna os três modos de condução. E aqui você pode desativar, caso você queira, os controles de tração e estabilidade. O apoio de braço traz o mesmo acabamento dos bancos. Ele tem dois níveis, um porta-objetos aqui menor e um maior aqui embaixo, onde você também tem uma conexão USB. Essa versão M Sport X vem com design diferenciado de banco. Inclusive, tem esse extensor que você pode aumentar o tamanho do banco. E regulagem elétrica para os dois bancos dianteiros. O porta-luvas, ele tem abertura suave, conta com iluminação interna, é revestido parcialmente no veludo. Na parte de dentro, ele é emborrachado. Não conta com divisórias, mas passa boa impressão. Quem for sentado aqui no banco do meio, vai ficar um pouquinho prejudicado pelo túnel central. Ele é elevado, é de médio para alto e incomoda um pouco aqui no meio. Tirando isso, a convivência aqui no banco traseiro, ela é bem legal pelo espaço oferecido. Aqui você tem saída de ar para os passageiros do banco de trás. Tem uma tomada 12 volts, bolsas atrás dos bancos dianteiros, no formato de rede. E aqui atrás do banco, o acabamento é de plástico. Quando não tiver um terceiro passageiro aqui no banco de trás, você vai poder desfrutar ainda do apoio de braço com o porta-cocos. E aí, você aí? Você é novo aqui no canal? Então clica aqui embaixo no botão vermelho, se inscreve, porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Mas quando tem super lançamento, aí pode entrar a qualquer momento. Por isso, é importante você ativar o sino de notificações, porque o YouTube vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo aqui no Mundo Sobre Rodas. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês a lista de versões e os preços certinhos. Também a ficha técnica completa do novo X2. Qualquer dúvida, você escreve aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam do vídeo. Se eu querem bem ou não o selo Gil Brandão de qualidade, se eu mandei bem. Quero saber o que vocês acharam do novo BMW X2. Escreve aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Você fica agora com meu beijo estalado. Fui!